Paulo Beirão, eu sou professor aposentado da UFMG, professor de bioquímica. E por que hoje está tendo essa marcha pela ciência? É uma iniciativa mundial para valorizar a ciência e mostrar a importância dela para o desenvolvimento do mundo de uma maneira geral. Agora, no Brasil, ele tem um caráter em particular, importante, porque nós estamos assistindo um desmonte de tudo que se conseguiu construir ao longo de décadas, com esforço de várias gerações, para construir uma ciência muito robusta, que contribua para a sociedade. E a gente está vendo um desmonte aí. O orçamento foi cortado, menos da metade do que era há 10 anos atrás. Nós temos os órgãos principais de fomento à pesquisa federais que estão submetidos a uma burocracia que não tem nada a ver com ela. É um descaso enorme. Então, é um absurdo que a gente está vendo. E se o Brasil não reagir, nós vamos virar uma republiqueta de banana, onde não vai haver ciência e nós vamos ficar importando tudo. E para quem acha que a ciência no Brasil não contribui em nada, a nossa agricultura, na década de 50, por exemplo, a gente importava alimento. A gente recebia doação da Aliança para o Progresso, de leite, leite em pó. Hoje a gente exporta isso tudo. Por quê? Porque nós, por exemplo, ciência e tecnologia. O cerrado, que era considerado terra incrodutiva, hoje a gente tem que tomar até cuidado para não acabar com o cerrado. A Petrobras consegue extrair petróleo do pré-sal a profundidades que nenhum outro país consegue. Por quê? Nós é que conseguimos isso com ciência e tecnologia. Vamos ser uma Embraera aí fazendo aviões competitivos no mundo. E isso tudo está ameaçado por esse descaso que está sendo visto aqui no Brasil. Há um atraso enorme em todo esse processo. Fora Temer.